Melman, dá pra você tirar esse gelo do meu bico? É pra diminuir o inchaço. E por que aquela gritaria, Anthony? É, por que você interrompeu a minha rotina gloriosa de dança? Ah, eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria te contar a glória. Sai, sai, sai. Espera até ouvir a novidade. Então, eu tava no parapeito lá na 5ª avenida, um lugar bem legal, por sinal. Talvez não tão bom quanto o que o meu irmão frequenta, que fica bem do lado de fora de um dentista. Anthony! Ah, é! A novidade! Então, o parapeito que eu tava é do lado de fora do balé da cidade. Você conhece? Se eu conheço, eu sou a maior fã deles. Se liga só, acabaram de anunciar que a produção deles de primavera será o Lago dos Cisnes. Lago dos Cisnes? O que é isso? Um clássico do balé composto por Tchaikovsky em 1875. Qual é? Eu sou um pássaro oculto! Só um segundo. Um balé chamado Lago dos Cisnes tem que ter cisnes de verdade nele. E se tem cisnes, por que parar por aí? Por que não crescer? Quer dizer grande como um pavão? Ou um flamingo? Ou um pombo? Ou grande como um hipopótamo? Eu ia falar essa. Desde que eu era uma pequenininha hipopótamo, eu tenho o sonho de dançar no balé da cidade. Eu vou surpreendê-los com o meu assemblé. Uau! Depois, eu os deixaria de boca aberta com o meu grão genu. E aí, eu finalizaria com uma pirueta de tirar o fôlego. A multidão iria à loucura! Isso é bonito demais! Não dá uma loucura. Afinal de contas, é lê-ba-lê. E no grão finale, meus fãs vão jogar rosas vermelhas aos pés da hipopótamo. Igualzinho a uma real prima bailarina. Bravo! Bravo! Que sonho maravilhoso! Eu tenho que ir para a audição no teatro! Ih, que emocionante! Eu estarei num teatro de verdade! O que temos aqui pra pagar eles? Nós que deveríamos pagar você! Nós te viemos dançando essa manhã. Você foi incrível! Nós somos seus maiores fãs! Uau! Agora tem fãs? Eu tenho os melhores fãs do mundo! Se você quer mesmo nos pagar, que tal com aulas de dança? Mas com todo prazer! Eu chamo esse passo aqui de abaixada gloriosa! É! Aham! Aham! Capa! Aham! 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 Tadá! Agora é sua vez! Aham! 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 Continuem praticando! Um dia vocês chegarão lá! Aham! 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 Eu quero, me spirito, me quero, me quero, me quero,-me 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 quero-me, quero-me-me, quero-me uma nova aventura! Vem comigo, não sei se eu estou passando como estás, mas o meu lado vai te explorar! Aham! Eu quero, me mentira! Eu quero muito uma nova aventura! Não sei se eu vou salvar! Vem comigo, pode ser boidora! Vem, por isso sim, vai ser uma desentrada! Eu quero uma aventura! Moraine, vamos! Isso não é um bebedouro. Por pouco. A barra tá limpa. E vamos para aquela audição. Não tão se esquecendo de nada? Eu gosto muito de você. O quê? Não, não é isso. Precisamos de um disfarce. É o Lago do Cisne, Smart. É um balé animal e a gente se encaixa perfeitamente. Alex? Alex! Desculpe, eu sempre quis bancar a estátua. O que eu perdi? A gente tá indo lá pro teatro. Ah, é! O teatro! Quantos assentos será que tem lá? E os holofotes são muito brilhantes. Tchau, tchau.